Fala aí galera! Aí ó Olha o esquema do tampão Do dreno Do caiaque Da milha náutica Coisa linda A peça É jogada direto aqui O parafuso Não tem silicone Não tem nada E aqui ainda tem um rebaixo Como no detalhe pra vocês verem Pra água empoçar mesmo E entrar dentro do seu caiaque De vez em quando tinha uma água Dentro desse caiaque E eu não sabia por que Curiosamente né Como um amigo lá de outro grupo Tava reclamando Que tava saindo água pelo gebite Do caiaque Do bagageiro Quando virava de ponta cabeça Eu resolvi hoje vir aqui E mexer Nas alças ômega Pô pra minha surpresa Aí galera Tive que desparafusar tudo E colocar silicone Aí ó Olha no detalhe aí Olha lá Agora sim Vai melhorar essa vedação Mas isso aqui É o cúmulo do absurdo Né rapaziada Pô um caiaque caro Desse aí ó Nem pra ter uma borrachinha Aqui De EVA Alguma coisinha aí Pra poder Amenizar E um chapado de silicone Pô Não tem nada Aí a água Impossa Passa através dos parafusos E essa lateral Né Porque essa peça Ela não entra Tão apertada assim ó Ela Existe uma folga E nessa folga Que ela tem né Que era pra ela entrar Mais justa Ela não Passaria água aí ó Pô milha náutica Nem todo mundo Navega em rio Em lagoa não Muita gente comprou Esse caiaque aqui ó Pra poder navegar na praia Entrar em mar Costeira E aí Como é que bate água Em todos os insertos Aqui de parafuso E essa água Vai pra dentro do caiaque É uma falta de respeito Mesmo galera Aí ó Aproveitei hoje ó Eu tive esse trabalho todo Porque pra milha náutica É muito trabalho O Hulk Eu não sei porquê né Mas o Hulk já vem Com essa exalça ômega aqui Pra poder colocar a vara E colocar o salvo aqui Mas o líder não tem Não tem isso no líder não O líder não merece não Porque eu não sei por causa de que O líder Dá muito trabalho Aí como vocês podem ver ó Chapei no silicone Pra não ter problema de vazamento Parafuso De inox Não bota parafuso de ferro não Compra Os produtos em bom De qualidade Pra você não ter dor de cabeça E é isso aí galera Assim a gente vai melhorando o caiaque Aí galera Chapei de silicone Botei um pedaço de EVA Fazer uma vedação decente aqui Na parada legal Agora sim ó Bastante silicone O caiaque tá Bem vedado Show de bola Tá pronto aí galera Show de bola Creio que agora Vai dar até mais firmeza Nessas alças né Que elas vão parar de girar Que tá segura com silicone Trabalho legal Aí galera Lembram dessa modificação aqui Que eu lancei no caiaque Junto com mais alguns amigos aí Milianautica agora já tá vendendo Dessa peça Sem O limitador Já tá vendendo Essa peça lisa Essa peça reta Ou seja Foi obrigado Alguns amigos Fazer o teste E Meter a cara né Igual eu meti Pra poder provar Que O leme do caiaque Poderia Melhorar demais Na manobra Pra poder tá fazendo Uma manobra aí Mais rápido Aí a milianautica Agora tá vendendo Essa peça reta aí Será que é a gente Que tá errado Ou será que é eles Que tão Certo demais Forte abraço E até o próximo vídeo Rapaziada